Tem gente que acha que participar de um reality show é simples, é como tá num espátulo do bom, do melhor, que você não tem nada que reclamar, nada que contestar. E o povo lá na fazenda tá provando que eles têm reclamações. E muitas! Reclama do ovo, reclama de quem tá cantando, reclama de não sei o que, de não sei o que lá. São válidas, não são válidas? Pra você tirar sua conclusão, corre lá no nosso canal Fifezeros que a gente vai te contar tudo que tá pegando por lá. Estamos te esperando.